A tentativa de assalto flagrada por câmeras de segurança desta lanchonete é um crime cada vez mais comum. O policial civil tinha acabado de sair de um banco e, na sequência, parou no drive-thru para pedir um lanche. Mas ele não sabia que vinha sendo seguido por ladrões. A quadrilha já é velha conhecida da polícia. Tem tempo que eles praticam crimes deste tipo. Em janeiro, foi um japonês que foi vítima dos criminosos. Ele tinha acabado de sair de uma agência de câmbio e veio até um restaurante aqui nesta rua, no bairro de Vila Mariana, com a esposa. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Eram duas horas da tarde. O assaltante está subindo à rua de roupa escura. O objetivo do criminoso era roubar uma bolsa com mais de 10 mil reais em espécie. Assim que o assaltante vê a vítima sair do carro, ele corre. Momentos depois, um comparsa aparece em uma moto para buscar o criminoso. Eles fogem sem levar nada. A gente achou que era um casal brigando. Aí ficou aqui, né? Aí nisso o ladrão entrou, o bandido entrou e o cliente entrou lá pra dentro. E aí ele chegou e atirou, né? Jogou a bolsa lá no cantinho. A vítima foi socorrida. Segundo a polícia, exatamente antes da tentativa de assalto, Takafumi Yamaguchi esteve nesta casa de câmbio no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, para trocar mais de 10 mil reais em ienes, a moeda japonesa. O local é muito visado pela quadrilha que pratica um crime conhecido como saidinha de banco. As vítimas são sempre pessoas que acabaram de trocar grandes quantias em dinheiro. Um vídeo feito por um motorista que passava na Avenida do Estado, no centro de São Paulo, mostra a tentativa dos bombeiros de reanimar o Takahoma, de 42 anos. No vidro do carro, a marca do único disparo que matou o empresário japonês. Segundo a polícia, a vítima foi seguida por dois homens em uma moto, depois que deixou a mesma casa de câmbio no bairro da Liberdade. A vítima foi assassinada por não entregar o dinheiro que levava no carro. Outro oriental que pode ter sido vítima do mesmo bando foi o filho de um banqueiro japonês que havia acabado de chegar ao Brasil. Assim que saiu do aeroporto internacional de Guarulhos, ele foi até a mesma casa de câmbio. Depois, seguiu para o hotel, onde foi abordado por quatro bandidos que Antaro Fujitaka foi jogado ao chão e agredido com uma coronhada na cabeça. Os assaltantes levaram 500 reais da vítima.